A venda do muro legal invocando a proteção de Deus, eu declaro aberto a presente sessão. Vamos jogar os processos por videoconferência. O primeiro, os primeiros processos são os processos da relatoria do Eduardo Claudio Santos. 151, apelação 608-40-666-54-2016, apelante Jair Sussílva de Lima, apelado COSERN. Aiane, excelência, pela COSERN. Vossa excelência representa a parte recorrida? Recorrida, isso. O voto está sendo, doutora, pelo conhecimento e negando o trovamento ao recurso. Ótimo, obrigada. Então, por unanimidade de votos, conhece negativamente a apelação, deixando o voto relator. Bom dia, obrigada. Conhece o 5-2, apelação Cigo 00167534-2012, apelante Itaúna e Banco, e apelado Mirajara Augusto de Oliveira. O advogado está presente? Doutora Cádia, é? Não, doutora Cádia, eu vi outro processo. Doutora Lorena Fitanga Varjão e doutora Juliana Albuquerque Lins. Tem duas partes? Não, são duas exceções da mesma parte. Quem é que está? É a doutora Lorena que está presente? Não estou vendo a doutora Lorena. Não se apresenta, está julgado, né? É, estou só conferindo. Tem um presente? Tem uma das duas. Então, eu declaro, vou declarar o resultado. A Câmara, por nada de votos, conhece negativamente ao recurso. No dia do voto, o relator. Seu presidente. Pois não. Na sequência dos embargadores pedidos, se for possível, Eu queria fazer um apelo a vossa excelência que eu estou com alguma dificuldade aí de ordem pessoal e se fosse possível julgar os processos com algo de doutor de doutor Ricardo e deixaria dos pedidos nos quais eu não voto para o seguinte, porque eu estou realmente com alguma dificuldade de saúde aqui hoje, né? Os valores pedidos teriam que sair 10 e meio por um médico também, os valores pedidos? Hoje a gente teve 10 e meio por um médico. Doutor Ricardo, são quantos? São dois. É muito pouco, doutor Ricardo. Aí eles pedem de só um vinte. É, e o meu também. O Vossales também participa dos meus. Está certo? Os meus só são dois, viu, Osvaldo? São dois com quatro de Cornelio. Então, vamos fazer isso. Está dois pedidos, a gente dá uma pressa no outro, em seguida. O processo doutor Ricardo, por favor. Apelação cível 080039098. Apelando Benedita Gonçalves. E o apelado Banco Itaú. Tem duas tentações. Doutor Adriano, está presente? Estou presente, Excelência. Está com a palavra, doutor? Peço só que for possível. Vai ser 15 minutos, mas se puder resumir. Não, vai ser resumido. Senhores embargadores, bom dia. Eu peço a reforma da sentença do presente processo pelo seguinte motivo. Primeiro, a assinatura da senhora Benedita, em que a ré junta os autos, falta uma das letras, né? É uma senhora que pouco sabe escrever e, muito provavelmente, a gente costuma falar aqui no interior que, quando uma pessoa não sabe escrever, ela desenha um nome, né? Então, uma pessoa que desenha um nome, ela sabe de qual salteado, como se escreve o nome. E os motivos também seguintes seria porque eu já trouxe nos autos, a comarca de Marcelino Vieira está abarrotada desse processo, em que o réu junta aos autos uma assinatura falsa do cliente. Isso é comprovado através de alguns processos com perícia grafotécnica. No caso da minha cliente, não teve a perícia. O Fantástico já exibiu uma matéria e mostra como é feita essa falsificação. É uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, que, aqui no interior, essas pessoas são pessoas que dificilmente procuram o judiciário justamente por medo, porque não querem se expor e têm medo de represálias. Então, a minha cliente me procurou, Excelências, porque viu que não seria possível, é um empréstimo de mais de R$ 13 mil que foi feito na aposentadoria dela, está sendo descontado de um salário mínimo de uma agricultora, mais de R$ 300, é uma senhora que tem uma filha com deficiência, que paga remédio, que com esse salário faz a feira do mês, que com esse salário paga um botijão de gás, paga água, ou seja, ela está recebendo pouco mais de R$ 700, e ela juntou aos autos, tem o comprovante do depósito judicial de que a autora não quis o empréstimo. Se fosse uma pessoa que tivesse feito, e eu acho que isso eu posso garantir, eu não sei se os senhores são do interior, mas vão ter conhecimento disso, porque são pessoas que não procuram, normalmente essas pessoas com poucas instituições escolares, o judiciário de forma a abarrotar ou apenas para litigar, ela veio em busca, ela não veio em busca de um dano moral, ela veio em busca simplesmente para que não seja descontado na sua aposentadoria esse valor do empréstimo. Para ela, o interessante não é nem o dano moral, o interessante para ela é que não seja descontado mensalmente do seu salário um empréstimo que ela não contratou. E olhando o processo, olhando as assinaturas que eu juntei na apelação, é facilmente perceptível de que a cliente não contratou, que a assinatura não é dela, foi feito um pedido de perícia grafotécnica, só que o juiz indeferiu e julgou. Eu estou aqui só para o voto estar mandando retornar os óbitos para a perícia grafotécnica. Será que você vai ser o voto aí? Está anulando a sentença. É uma pergunta de ordem prática. Eu não tenho outra advogada escrita, não é? Então, senhor presidente, pela ordem. Esse dinheiro foi depositado na conta dela? Foi, foi depositado. Ela devolveu. Então, eu acho que a devolver o dinheiro para o banco... Devolveu de forma judicial, está nos autos. Então, se ela não pegou o dinheiro, eu vou votar, vou dividir do relator para a gente julgar logo essa questão e suspender isso. Porque quando o depósito, a pessoa usufrui do dinheiro não é o que ir atrás de outra coisa, porque implicitamente aceitou o empréstimo. Agora, esperar aí seis meses, um ano, dois anos, três anos para o exame grafotécnica não vai implicar em uma questão diferente. Então, eu estou fazendo esse apelo aí ao relator, porque julgamos aqui outros processos em que prevaleceu exatamente isso. A pessoa dizia, não, eu não fiz o empréstimo, mas eu usufrui do dinheiro. O dinheiro entrou na minha conta e eu usei o dinheiro. Aí, essa questão da assinatura é irrelevante, porque o fato de ter pegado o dinheiro e botado no bolso, para mim, é a questão primordial. Embarador, é porque precisa fazer as alegações, então, os dois advogados. Mas aí, vamos abrir, então, mas, para mim, o nó é esse. Pela ordem, excelência. Eu só queria complementar o que o desembargador Paulo está falando, que, como eu já disse aqui, na aposentadoria dessa senhora, ela está sendo descontada mais de 300 reais para uma pessoa que recebe um salário mínimo no mês diante do aumento da conta de luz, da água, do botijão de gás, faz uma diferença enorme para uma pessoa. e ela tem uma filha com autismo, que ela necessita comprar o remédio. Doutor, isso é tudo muito bem, mas a questão não é um real, mil reais ou dez reais, se é indevido, é indevido. A prova. Então, eu queria sugerir, com abertura que nós temos ao doutor, relator, para me tirar de medo. Se a prova... Eu sei, desembargador Panetti. Se a prova de que ela devolveu o dinheiro, me parece que o assunto está resolvido. Se há prova nos autos disso. Eu queria só fazer uma ponderação. Em primeiro lugar, destacar que, em princípio, eu concordo com o desbarrador Cláudio. Agora, eu queria só fazer uma ponderação para a nossa reflexão. É que, se a sentença não for anulada, corre-se o risco do banco se utilizar, do mesmo contrato, para executar a cliente do doutor Adriano. Então, o que eu considerei relevante em anular o julgamento de primeiro grau é exatamente para que o banco não se prevaleça mais do contrato, inclusive para executá-la. Porque a Corre do Rio, sabe, presidente, desse título, desse contrato, continuar de posse do banco e ele, por exemplo, executá-la ou buscar algum proveito em torno de um contrato que é sabidamente nulo. Por isso que eu insisti no entendimento de que deveria haver anulação da sentença. Porque, quando chegar lá embaixo, a juíza vai dar sequência ao feito e pode até suspender os descontos. Por que ela pode não? Vou até mais além. Ela deve suspender os descontos porque o tribunal está anulando a sentença que ela proferiu. O doutor Adriano já teria condições de peticionar, requerendo a suspensividade dos descontos com base no acordo. Por isso que eu estou insistindo no entendimento da anualidade. Não que eu não veja utilidade do entendimento do doutor Claudio, não, muito ao contrário. Eu só queria concluir, informar que no processo tem uma tutela que determinou a suspensão, só que o banco não respeitou. Mas exatamente por isso, doutor Adriano, me permita. Se o doutor Claudio me permitir também. Ele não respeitou. Ele não respeitou por quê? Porque não há nenhum decreto de nulidade. E o acórdão aqui da Câmara, se for do entendimento dos dois desembargadores me acompanharem, o acórdão vai anular, vai anular essa sentença e, consequentemente, o banco não poderá se utilizar do contrato para nenhum fim. Essa é a questão. O banco não respeitou porque o contrato hoje está valendo. Se o acórdão diz que o contrato é nulo, porque a assinatura ela não corresponde à autenticidade da sua firma, da firma da sua cliente, ele não pode mais utilizar o contrato para nenhuma finalidade. Só para mim também. Doutor Ricardo, só uma última palavra. No caso, no caso de retirada de mesa e havendo realmente a devolução, nós não iríamos, eu particularmente não iria votar pela nulidade da sentença e sim da provimento, da provimento ao apelo da parte, da parte pessoa física em face de não ter usufruído o dinheiro, que significa a mesma coisa. Agora, a questão da tutela antecipada, se há realmente na tutela antecipada as treintes pelo descumprimento, melhor ainda para a parte, não é? Então, a minha sugestão continua sendo essa aí, mas... Eu queria garantir a outra parte a falar, não é? Porque só uma parte falou. Doutora Lorena Pitanga está presente? Não, doutor. Não, então está bom. Então, vamos decidir o quê, doutor Ricardo? Retira ou não, ou julga? Eu entendo que, embora reconheçam o que o doutor Cláudio falou, que tem muita pertinência, o meu receio é que se nós não anularmos a sentença, o que vai ocorrer? O banco vai continuar dispondo do contrato e poderá até entender que poderá executá-lo, etc. Então, eu vou pedir o venda ao doutor Cláudio, eu vou manter o entendimento expulsado. Eu acompanho a excelência. Fica melhor, analisa e anula logo o contrato, se for, né? Doutor Ricardo, então vamos fazer o seguinte, uma sugestão, conste da sua decisão se há evidência de que o dinheiro foi devolvido integralmente ao banco e pode ser desprezada essa questão para mim, é o lado prático da verificação da assinatura pelo ITEP. Isso demora muito tempo, entende? Demora muito tempo, vai demorar aí no mínimo um ano, olhe, olhe. Ah, e tem que fazer prova, tal, 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 é um negócio complicado para voltar, para emitir outra sentença. Eu ia dar outra sugestão, do Bador. Eu ia dar outra sugestão. A sugestão seria consignar no voto a determinação da suspensividade dos descontos. Pronto, suspensão no desconto, estou de acordo, a unanimidade. Pronto, eu posso acrescentar a determinação da suspensividade dos descontos. Então, declara-se anulidade da sentença. Imediatamente. Eu mando a messa dos autos ao juiz de origem, para sentenciar, mas antes decida sobre o pedido de perícia, não é isso, doutor? Exatamente. E consignando, presidente, que estou suspendendo os descontos. Eu vou consignar aqui no voto. Na sequência, 180, apelação 0011-842-35, apelando e apelado Edifício Vila Real e apelado Delfa Engenharia S.A. Nesse aqui, não será possível o julgamento, porque o desembargador tem sido convocado e ontem ela levou a inspeição. Aí tem que haver uma nova convocação, um novo desembargador, um outro desembargador. Então, doutor Ricardo, os processos vossalentes estão julgados, não é isso? Isso, isso, doutor. Então, na sequência da minha relatoria, 81, agradecimento 0804, 550, 41, 2021, agravou Antônio Médio Natal e agravado agravado a Fernanda Mabel Batista de Aquino. É, presidente, está constando aqui no sistema que o voto não está disponibilizado. É, houve um problema aí, desembargador, e esse voto sumiu, o problema aí do sistema mesmo, mas eu estou com ele aqui impresso, eu estou com ele impresso. De que trata? a vossa excelência podia, porque ela quer concorrer com a vossa excelência? Aquela cota-parte, né, que o associado, ele pretende ingressar na Unimed, né, e pagar aquela cota-parte. Eu estou decidindo, assim, o advogado está presente? Sim, essa é isso. O 182 é a mesma coisa, não é isso, doutor? Isso. Então, agravado o instrumento 0805, 233, 15, 2020. A diferença apenas é que no 182 foi indeferida a liminar pelo juízo de piso e também indeferida o efeito ativo do ingresso médico. Certo, mas o assunto é o mesmo, é o ingresso. Isso, é a mesma matéria. O 181 tem pedido de sustentação também da parte agravada. Ah, da parte agravada. Doutor Cornelio, você está decidindo com os precedentes? Com os precedentes. eu vou ler. Doutor, quer fazer a sustentação? Doutor, Tony Mede. Sim, excelência. Então, pode fazer, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de saudar a todos, a pessoa do presidente dessa sessão. Trato-se de agravamento de instrumento imposto contra a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu o ingresso do médico sobre o pagamento da cota de um valor de R$ 36 mil, sendo que o valor da cota na época do ajuizamento da ação já era R$ 80 mil. Em recentes julgados dessa mesma Câmara sobre os processos de relatoria do doutor Expedito e do doutor Claudio Santos foi julgado e firmado o entendimento de que o valor da cota deve ser a época o cobrado da época do ajuizamento da ação. Então, nós pugnamos pelo acolhimento da tese de que o valor da cota deve ser fixado à época do ajuizamento da ação. Pois não, doutor. Nesse termo, o voto mesmo. O voto pelo conhecimento e parcial provento do recurso para autorizar o ingresso da recorrida no quadro de prestadores da cooperativa mediante o pagamento da cota no valor em vigor na data do ajuizamento da demanda. Perfeito. Nos dois processos, excelência? É porque o outro é uma instituição oral que eu não posso me ajudar. É o 181, é esse que tem a sustentação. Esse foi o 181. O 182 é o mesmo assunto, não é isso? Mas o 181 tem pedido de sustentação da parte agravada, doutor Rubens de Castro e doutor... Isso, eu estou presente, desembargador. Até ia perguntar pela ordem se era mesmo o 181 que estava em julgamento. Mas, como a vossa excelência adiantou o voto, e nós vamos nos dar para o satisfeito e vou dispensar a sustentação oral, pelo que eu entendi, a vossa excelência está mantendo o direito da médica entrar apagando o valor da cota parte que a Unimed está cobrando nesse momento. Não é isso? É, na data do ingresso da ação, não é? Perfeito. Não temos pensamento da cota... A ação está pacificada aqui, não é? Perfeito. Desembargador Cornélio, gostaria só de perguntar mais uma informação. O processo de número 116, também de relatório de vossa excelência, está em mesa para julgamento? Pelo que eu... Até tentei perguntar aqui pelo chat, pelo que eu entendi, ele é virtual e não está em mesa. Pelo que eu entendi, eu gostaria de confirmar essa informação. Foi adiado devido a pedido de sustentação oral, para entrar na próxima sessão de conferência. Perfeito, perfeito. A publicação. Obrigado, Desembargador Cornélio. Bom trabalho a todos. Obrigado pela compreensão. Bom dia. Bom dia. O 182, agora, Daniel de Almeida Matias, e a gravadora de médio natal. Tem advogado presente? Vitor Barros, Braga. Só. Doutor Vitor, que está presente. Doutor Vitor, representa quem, doutor? Essa não é em seu, os processos foram de ingresso médico, foram esses que acabaram a ser julgados. Então, o outro é no mesmo sentido, doutor. Exatamente. O INES da aproveite parcial, o recurso para autorizar o ingresso da gravadora no quadro de prestadores da gravadora, mediano pagamento da quarta parte no valor em vigor na data do ingresso da demanda. Perfeito. Obrigado. Boa unanimidade. Na sequência, o 183 também da Unimed. A gravadora de chumete 0804-791-49-2020. A gravadora da Unimed Natal e a gravadora do Berenice Dantas Macedo. O advogado está presente? Pela Unimed Natal. Unimed. Fique à vontade, doutora. Pode fazer a apresentação. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Ao presidente, aos demais representantes da Câmara, aos colegas advogados e aos demais que estão presentes na sessão. Trata-se de uma grave instrumento que impôs o custeio pela Unimed Natal de um procedimento denominado TAVI. É um implante de válvula órtica transcatéter. E o que se suscitou pela ocasião do agravo é que a Unimed Natal é a ilegitividade da Unimed Natal. Se a decisão que impôs o custeio fala justamente que se sustenta pelo fato de responsabilidade contratual, entende-se que esse argumento não se sustenta, porque o beneficiário não é beneficiário da Unimed Natal e sim da Unimed Rio. Portanto, defende-se aqui pela ilegitimidade da Unimed Natal. Ainda entende-se que não seria possível fazer a aplicação da teoria da aparência. Isso porque cada cooperativa é muito bem definida, autônoma e independente. inclusive tem diversos precedentes deste tribunal justamente nesse sentido, entende-se pela ilegitimidade quando o beneficiário pertence a outra cooperativa. Nos autos do processo resta bastante claro a qual cooperativa o beneficiário pertence. Nesse caso, pertence a Unimed Rio, pode-se ver nos documentos pelo contrato, pela carteirinha do beneficiário. Então, é basicamente isso. Se suscita aqui a ilegitimidade da Unimed Natal para responder por essa obrigação em virtude da patente e ilegitimidade porque o beneficiário pertence à cooperativa da Unimed Rio. Então, são apenas essas observações que reiteram os termos dos recursos e pedem a reforma da decisão excelente e eu agradeço a atenção. Pois não, eu estou negando provimento ao recurso, não é conhecendo, mas negando provimento. Todos confirmam, os vados do cláudio, os vados do doutor Ricardo Inuco. Acompanho o relator. Doutor Ricardo também, não é? Pelo menos o voto do sistema está assim. Então, a unimedade de votos conhece e nega provimento ao recurso. na sequência pela ação cível 080... Também, também, presidente. 0803 439 88 2020. Apelada Maria Aureliano dos Santos e outros e apelada Gestamp Eólica Brasil S.A. O advogado está presente? Doutor Manuel Agrippini, não se encontro jornalista. Não se encontro. Então, eu estou conhecendo e negando provimento à apelação do relator. E a decisão está sendo unanimidade, conforme o conselho no sistema. Então, os meus também já se foram, não é? Já foram julgados, não é isso? Não é isso? Isso. Desembargador Cornelio, o 1 da relatoria do desembargador do expedito tem uma suspecção do senhor. Aí, no caso, o desembargador Claudio precisaria... Ah, só isso, não é? É. Está certo. Desembargador Claudio, só um, desembargador Claudio. Pois não. Estou azotando. O desembargador do expedito vai relatar, mas, vossa excelência aqui está constando. Deixa eu ver aqui o... apelação civil 61, 61, apelação civil 01, 21, 262, 04, M13, apela anipoteminas S.A. e apelar dos mercados que era limitada. Vossa advogada está presente? Eu posso... excelência. Sim, excelência. Pode presidir, valer ou não? Excelência, é... Você devia passar a presidência para outro? Eu posso presidir a... Pronto, eu passo a presidência para vossa excelência. Com o maior prazer. Prazer. É o 61. O 61, vossa excelência advogada de qual parte? Acote Minas, excelência. Pois não, está com a palavra recorrente, não é isso? Isso, apelante. Bom dia, excelência, presidente, demais desembargadores, colegas presentes, servidores. Nós estamos recorrendo a esse Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte porque entendemos que sua excelência, o meretíssimo juiz de primeira instância, não andou bem nesse caso. Por quê? Veja, ele, num primeiro momento, numa decisão de antecipação de tutela, reconheceu a verossimilhança da situação e o perigo na demora e concedeu, inclusive, uma decisão antecipatória de tutela determinando ao apelado que transferisse o veículo para o seu nome. Dessa decisão, o apelado agravou, ele manteve a decisão, este Igreja Tribunal negou provimento ao agravo de instrumento porque também enxergou os fundamentos para essa decisão antecipatória e que não poderia ter ocorrido se não houvesse realmente o que a lei chama de verossimilhança das alegações, as provas sumárias que tinham nos autos falavam por si só, falavam por si só e o perigo na demora dessa situação. Nós trouxemos aos autos, excelências, vários documentos que comprovam a transação ocorrida no ano de 2003, esse veículo foi vendido por nossa cliente ao supermercado Queiroz, hora apelado, nota fiscal de venda, consta dos autos, recibo de pagamento assinado pelo apelado, autorização de transferência do veículo datada de 12 de junho de 2003, mandado de notificação e certidão do oficial de justiça comprovando a plena ciência dos termos ao apelado, decisão antecipatória de tutela, como eu já mencionei, a decisão interlocutória confirmando a antecipação, decisão desse egrégio agrado do instrumento, desse egrégio tribunal no agrado do instrumento, negando o movimento e, por último, a petição que nós trouxemos com um ofício da Polícia Rodoviária Federal determinando que o supermercado Queiroz retirasse o veículo que foi abandonado lá na sede da PF. E aí, sua excelência, data máxima vênia, entendeu? Não, não há prova nos autos de que houve a transação e, portanto, julgue em procedente a ação. Assim, com todas as vênias, em respeito ao livre convencimento do magistrado, que nós temos total ciência disso, mas, nesse caso particular, nós apelamos entendemos que esse egrégio tribunal poderia perfeitamente acolher o nosso pleito no sentido de determinar a reforma dessa sentença para que seja retomado o status quo antes, determinado ao apelado que transfira o veículo que irresponsavelmente, desculpa a palavra, nós estamos falando de um processo que foi dado a entrada em 2013, já são oito anos de tramitação e não transferiu o veículo, deixou o veículo se acabar e continua em nome da apelada, gerando uma série de transtornos da apelante, perdão, uma série de transtornos a essa parte recorrente, tendo ele consumado o negócio, assumido a obrigação de transferir o bem para o seu nome. Realmente, assim, bem constrangedor para a apelante essa situação diante de provas tão robustas que, ao meu ver, sua excelência no primeiro momento com precisão acolheu, mas depois voltou atrás e falou numa prova oral. Está vendo por que prova oral se os documentos são suficientes para ajudar? Inclusive, o Código de Processo Civil afasta a realização da prova oral quando os documentos provam por si só e, volta a dizer, eles são retumbantes, foram retumbantes para o juiz decidir na antecipação e para esse mesmo tribunal ter negado o provimento ao agrado de instrumento. Por essas razões, tentando fazer um resumo e colaborar com o tempo da sessão, nós apelamos para que seja dado provimento ao nosso recurso de apelação para os fins que pretendemos. Muito obrigado. Excelência, eu quero fazer uma pergunta à Vossa Excelência esclarecedora. A Coterminas quer transferir o carro e ele não transfere? Excelência, na verdade, a Coterminas vendeu o veículo para ele e ele não transfere. Como se diz, o moído do processo é esse. Os anos se passaram, a empresa recebe multa, recebe cobrança de uma coisa que ela já vendeu esse bem. as provas estão nos altos, tem recibo de pagamento, nota fiscal emitida, recibo de transferência, e isso foi enxergado por Sua Excelência no primeiro momento quando concedeu a antecipação de tutela. E o processo correu, teve recurso, como disse, na decisão interlocutória, e o tribunal naquele momento entendeu que o juiz estava certo, que ele tinha que transferir. Para nossa surpresa... Mas há um pedido de indenização? Também pelo dano moral impingido a empresa com essa situação absurda, que já se arrasta por tanto tempo. Não sei se eu prestei o esclarecimento devido. Pagador Expedito. O voto relator, eu não sei se está disponível, o voto do Expedito? É para manter a sentença, é mantendo a sentença. É, verdade. Mas na questão da transferência, porque a indenização eu poderia até concordar, mas eu... somos eu desembargador Expedito e desembargador Ricardo, não é? Isso mesmo. Eu vou pedir vizinho do processo, mas ninguém está escutando desembargador Expedito, desembargador Cornelio, e ele é o relator. Certo. Desembargador Expedito? Pode ir aí, Cornelio. Pois não. O caso trata de que o supermercado Queiroz comprou uma Kombi, a Coteminas, e o comprador não transferiu o veículo. Além do mais, a Coteminas fica recebendo cobranças pelo que alega o advogado. E pede também a indenização por dano morais. a Coteminas está mantendo a sentença. Alguma consideração? Não, eu já vou levantar todos os seus temas, senhora. Doutor Ricardo, você está pedindo de vista, a Coteminas aguarda o voto visto? Aguado. Eu posso até me manifestar ao contrário, mas hoje não tenho. Então, suspenso o julgamento em face do pedido de vista da minha parte. Devolvo a presidência à Coteminas, desembargador Cornelio. Eu agradeço. Cumprimentar a doutora Maria de Lourdes, que está presente na nossa sala também. A procuradora de justiça que está presente a esta Câmara. Bom dia, desembargador. Também a todos. 153, doutor expedito. Mais alguma coisa para mim, desembargador Cornelio? Não, não, só tem ele. Eu estou em casa e vou tratar agora dos processos lá do Tribunal Eleitoral, mas, vossa excelência, necessitar para a sessão à tua disposição. Tá certo. Ok? Bom dia a todos. Cumprimentar os advogados, Ministério Público, colegas presentes. Um abraço. É um bom dia, doutor. Vamos retornar agora justamente da relatividade do expedito. 153, 153, agravado instrumento 0808-62-21-2020, agravamento medical de só produtos hospitalares limitada e agravado casa de saúde petrógrados limitada. Esse caso aqui não cabe sustentação oral, ele não se enquadra naquelas hipóteses do CPC e do regimento interno. Então, o resultado é a unanimidade de votos, a Câmara conhece e nega provamento agravado instrumento. 154, a sequência 154, agravamento instrumento 08061-75-47-2020, agravado Antálcolis do Rio Grande do Norte, Alcanorte, e agravado Hermerson de Oliveira Fonseca. Doutor Caio, está presente? Não se encontra na lista disso. Não se encontra, então vou ler o resultado. A Câmara, por unanimidade de votos, conhece e nega provamento agravado instrumento do sistema do voto relator. Na sequência, 155, embarca declaração e apelação cível, 0827-903-50-2018. Esse também não cabe sustentação oral, seria embargante do Ministério Público, doutora Maria de Lourdes, não é? Aí não cabe, doutora, viu? E também a Câmara, por unanimidade de votos, conhece e julga prejudicados em barco de declaração. Excelente. Na sequência, 156, apelação cível, 0151-851-851. Esse está em mesa ou não, não é isso? Hein? Como é, Doutor? Esse não é mesa, não é? É. É isso? 157 também. 157, 158 também? 158. Então, vamos para 159, não é isso? Certeza. Apelação cível, 08-221-18-78-2016. Apelante Américo, Empreendimentos Limitados e apelado Hermo Costa Gomes. O advogado está presente? Sim, presente. Pois não, doutora, com a palavra. Bom dia a todos. Aqui em saúde da pessoa do senhor presidente. Trata-se de uma rescisão de contrato a pedido do hora apelado, um empreendimento em alto padrão aqui em Natal. E ele pagou, a época, em torno de menos de 7%, e decidiu rescindir esse contrato. E aí, não foi acatado, porque houve uma comissão de intermediação imobiliária. A época, na casa, disse 44 mil reais, 500, e ele havia pago 89 mil. O juiz de piso julgou no seguinte sentido, devolução de 90% do valor pago, o que dissoa com a jurisprudência majoritária, que hoje em dia, pelo menos, é de 25%, no contrato de 2015, anterior à lei de distrato. Então, o que se pede aqui é que seja revista essa sentença, porque, além dela ter declarado nulidade de cláusula contratual de ofício, existe essa falta de balizamento do ônus, o valor é extremamente alto da restituição, do valor a ser restituído. Então, se pede, no caso, para que seja, pelo menos, considerado o valor pago de comissão, para que a empresa seja reembolsada do valor que efetivamente dispensou em decorrência daquela venda, que ela não teve culpa pelo desfazimento do negócio, no caso, foi a pedido do próprio apelado, e seria nesse sentido. E também, um ponto importante é que seja feita a reforma da distribuição do ônus da sucumbência, que ficou toda para a empresa, para apelar. Além do mais, os juros de moro foram colocados em incidentes a partir da citação, quando deveria ser, pelo menos, a partir do trânsito julgado da sentença. Então, são esses pontos que consideramos relevantes para que seja modificado e seja dada a equidade desse julgamento. Eu vou ler aqui o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, com inércio do apelo para, no mérito, julgado parcialmente provido, unicamente para determinar que os juros de moro incidam a partir do trânsito julgado da sentença, mantendo-se o resultado da mesma inalterada. Resultado da unanimidade. Só confirmar, 156, 157, 158 é retirado de pauta, não é isso? 156, 157, 158 e 168. Retirado de pauta, é isso? De mesmo pauta? É só retirado de mesmo. Não, de pauta é melhor, de pauta. De pauta, né? Tá bom. E 168 também. 168. Na sequência, 160. Apelação cível 0827-892-55-2017. Apelante escudo de investimento e participações e apelado Cristalino Matheus Pires Araújo. O advogado está presente? Presente, em nome do apelante, excelência. Pois não, doutor. Vai com a palavra. Bom dia a todos, senhores embarcadores. A hipótese dos autos cuida de processo de execução fundado em título executivo extrajudicial em que o juiz de primeira instância extinguiu o processo por não ter sido localizado ou executado. Sucede que não foram esgotadas todas as diligências para a sua localização. e não foram esgotadas as suas diligências, inclusive fundadas em documentos públicos que constam dos autos. Assim é que não foi tentado se localizar o executado em endereço que consta de contrato social registrado em junta comercial e que consta dos autos sob o ID 67541878. Portanto, endereço constante de junta comercial do mesmo modo que não foi diligenciado para se comprar o executado em endereço constante de sua empresa empresa individual constante de cartão de CNPJ também que consta dos autos. O endereço da rua Romualdo Galvão também consta nos autos sobre o ID 111-61537. Não bastasse isso também não foi diligenciado para se localizar o executado o endereço do documento de acordo de cotistas que ele firmou que ele subscreveu. Portanto, dos autos custam três endereços do executado em que não foi diligenciado para se encontrar e isso por si só já é suficiente para extinguir para afastar a extinção do processo executivo. não bastasse isso não foi realizada não foram realizadas diligências em órgãos públicos sistema InfoJude Renajude enfim na Receita Federal para tentar se encontrar endereço atualizado do executado e tampouco assim se pode dizer que se esgotou as diligências para localização do executado. A jurisprudência é tranquila e remansosa no sentido de que a extinção do processo é medida extrema principalmente no caso dos autos em que em princípio a bácula presidencial não se mostra tão grave a ponto de possibilitar sua emenda de localização do executado. Pesquisa para localização de endereço de réu necessidade de esgotamento dos meios disponíveis a expedição de ofícios para localização de endereço do réu é medida judicial que depende do esgotamento de medidas próprias da parte interessada. Portanto nos autos há endereços de documentos públicos do executado não foram realizadas nenhuma diligência perante órgãos públicos para se localizar endereço atualizado do executado receita federal por exemplo e se não bastasse isso tudo os tribunais de justiça a partir do código civil de 2015 tem se orientado que no processo executivo é sim possível a citação por edital portanto sob qualquer ângulo pelo princípio da instrumentalidade das formas pelo princípio enfim da utilidade do processo executivo impõe-se a reforma da sentença da instância inferior para que a execução possa prosseguir tentando diligenciando-se a citação do executado no endereço nos endereços constantes dos autos inclusive como já dito endereços esses que são de documentos públicos documentos arquivados na junta comercial do estado do Rio Grande do Norte em cartão de CNPJ perante a receita federal que já constava dos autos por tais razões a empresa ora recorrente a escudo investimentos e participações societárias limitadas pede e confia que seja dado provimento a apelação para que a execução possa prosseguir tentando-se diligenciar para localização do executado é o que espera eu li o resultado com a excelência pode ler excelência é que está seguindo o resultado a unanimidade de votos pode proclamar todos que estão com a excelência conhece do apelo para não medir o julgado desprovido no chame do voto relator é isso na sequência agora um meu já foi julgado um meia dois meia dois apelação silvio zero oito zero seis setecentos sessenta zero oito zentos e treze arquilaus silva pereira sátero e apelado ministério do estado do rio grande o doutor está presente ele vai fazer a extensão doutor do expedito doutor bom dia senhor presidente pode fazer doutor bom dia senhor presidente de que o justiço representando o mistério público eméreo julgadores sem o relator bem trata-se de uma apelação pelo suposto ato de improbidade administrativa movida pelo MPE em face artelaus e artelaus processos em epígrafe que supostamente o apelante tivera cometido o ato improbidade administrativa pelo fato de ter recebido valores sem ter trabalhado entre o mês de março a outubro de 2012 quando ele estava nomeado na então ativa recebendo na por tal ocasião um valor mensal de dois mil e quinhentos reais né o juiz primeiro grau condenou o apelante a devolução dos oito meses né que supostamente tivera recebido bem como multa cível relativa ao relativa duas vezes o acressão patrimonial entretanto excelências o juiz primeiro grau não observou que o apelante ingressou justamente com a reclamação trabalhista à época para receber os meses de agosto setembro e à metade de outubro de 2012 né outro sim o apelante informa que realmente não exerceu o seu labor mas estava documentado em uma autorização externa para trabalhos externos com o secretário o secretário tinha uma autorização externa documentado isso no processo onde o seu labor foi efetivado nas comunidades com assessoria gratuita né a tese da defesa que não houve dolo da improbidade administrativa mas sim em perícia sem intenção de pesar ao erário e esta defesa requer o provimento de recusa para formar a sentença onde não houve o ato de improbidade administrativa alternativamente a devolução apenas dos meses realmente recebidos tais seja de março a julho onde o juiz do primeiro grau determinou a devolução de tudo no que nem saber devolve tudo e na verdade tudo começou com reclamação trabalhista onde foi requerida a época justamente os meses que ele não recebeu agosto, setembro e outubro o juiz não quis saber nada quando devolveu o que recebeu e o que não recebeu então se vocês entenderem que houve a improbidade que sermente devolvido o que foi recebido de verdade ser de março a julho de 2012 bem como a defesa requer a desconstituição da multa cível relativa duas vezes ao atesto patrimonial haja vista que ocorreu apenas uma imperícia e não uma má fé de dano ao horário esses são os requerimentos obrigado excelências foi não do lado do expedito leio novamente vossa excelência excelência eu vou pedir menos vista exalto também vou retirar como é vou pedir vista exalto vossa excelência é o relator eu sei que quer fazer uma análise tá certo então tá certo na sequência 163 apelação 08 34 104 29 2016 apela antelto parque nordeste limitada e apelado município de natal o advogado está presente doutor cornélio bom dia a todos fernando jales falando mas eu vou dispensar a sustentação tá certo então o que está aqui é o seguinte a câmara a unanimidade conhece o capaciamento provido do recurso para conhecer o direito da apelante e ser indenizado pelos danos materiais na modalidade da desemergente em relação aos materiais adquiridos para o cumprimento da obrigação contratual valor a ser purado em sede de liquidação de sentença ocasião na qual o apelante deverá comprovar através de meio idôneo o seu afetivo dispêndio financeiro sem nenhuma margem de lucro essa é a decisão a unanimidade na sequência 164 agravado de instrumento 0807 147 17 2020 pela ordem excelência Jean Carlos advogado por gentileza a pauta 158 apelação foi retirada de pauta novamente hoje o relator tirou retirou de pauta mais uma vez tá bom obrigado é 164 agravado de instrumento 0807 147 17 2020 agravado Tiago Mendonça da Costa e agravado canal automóveis limitada doutor Denis Tavares tá presente presente doutor pela agravada canal automóveis voto é conhecido e negando provimento a recurso satisfeito dispenso queria só saber a respeito dos honorários sucumbenciais se eles foram majorados excelente doutor expedito tá com voto é 164 não sei não é 164 só com emenda aqui pronto mas deve ser né doutor ele já tá vendo aí qualquer coisa tem que majorar ok muito bom dia a todos bom dia na sequência 165 apelação civil 08 20 2012 19 2017 recorrente as iniciais DV DC eu recorri também as iniciais C D O AC advogada tá presente doutora Sara excelência bom dia bom dia doutor bom dia excelência presidente dessa câmara demais membros já serventuário da justiça nobres colegas vim aqui como representante da parte apelante apenas reiterar o pedido da apelação com relação à fixação dos alimentos que ficou em 25% dos rendimentos de vantagem do meu cliente mas o pedido seria para uma vez que embora esse processo tenha sido iniciado em 2017 em 2019 perdeu o vínculo radicalmente com a Caixa Econômica ficou numa mudança radical na vida financeira dele a ponto de hoje ele tá fazendo tratamento psicológico teve que mudar pra a Bahia que foi onde ocorreu o fato gerador do afastamento dele na Caixa Econômica existe inclusive uma reclamação trabalhista empetrada por ele no vínculo lá em Salvador porque que não foi julgado ainda em virtude da pandemia haja vista necessidade de haver uma audiência presencial pela própria natureza da audiência e que impede o meu cliente de manter o percentual de 25% infelizmente é um tema delicado se trata de alimentos no apartamento que não precisa pagar a loja o meu cliente paga a loja tem um filho que mora fora da raiz na unidade que é efetivamente meu cliente se aventurou numa nova alimentícia alimentícia e de fato o bem e relevante com relação a que eles tinham então só para finalizar gostaria de reiterar os pedidos da apelação com relação ao centro dos alimentos que ele precisa ofertar obrigado a todos pela atenção eu vou ler aqui o resultado a câmara ao nome dado de votos conhece e julga parcialmente provido o recurso de apelação interposto para reformando parcialmente a sentença excluir a obrigação alimentar o pagamento de valores relativos benefícios seja alimentação e contratação de plano de saúde mantida a sentença a sentença em suas demais determinações esse é o resultado do julgamento da câmara doutora na sequência 166 apelação cível 08 38 508 60 2015 apelante apelado Adão Tibúcio Freire e outros e apelado Banco Itaulismo o advogado está presente está sim doutor Michel Nascimento Neto uma palavra doutor cumprimento o desembargador presidente desta primeira câmara cível desembargador relator desta apelação cível recurso adesivo cumprimento todos os demais presentes doutores embargadores embargadoras desta câmara cível ressaltando que tivemos hoje já no início da sessão uma aula magna de direito não só a oportunidade de sustentar mas também com vossas excelências aprender cumprimento todos os demais servidores da justiça que possibilita o bom funcionamento dessas sessões como cumprimento todos os demais colegas que estão acompanhando essa sessão sustentarei na apelação civil 083 850860 de 2015 em favor de Riliano Nascimento de Lima e outros e serei muito sucinto excelência inicialmente destaco que o apelado em recurso adesivo o Itaulize ele não cumpriu a liminar e até hoje nunca cumpriu a sentença a cor desde 2015 até os dias atuais o veículo objeto desse litígio está quitado todas as taxas do Detran estão pagas mas permanece alienado ao Banco Itaulize os apelados não podem usufruir do veículo pois sem o licenciamento atual o veículo se circular em via pública pode ser apreendido a situação do veículo hoje é estar na garagem de um dos apelados do Adão do seu Adão Tibuço enferrujando as suas peças se deteriorando ao passo que o veículo por esses dias só vai servir para sucata em 18 de julho de 2012 foi proferido a seguinte decisão liminar que conste nos autos de primeiro grau pelo ID 684315 que diz sendo assim defira a tutela de urgência determinando a intimação pessoal da parte do Banco Itaulize para no prazo de 5 dias fornecer os documentos para transferência do veículo sob pena de multa diária de 1 mil reais os cálculos que eu fiz até ontem à noite hoje a multa corresponde a 3 mil a 3 mil a 3 mil 600 e perdão 3 milhões 654 mil reais de descumprimento porque corresponde a 364 354 dias de descumprimento dias multa assim excelentes confirmada essa decisão liminar em sentença permaneceu a multa a aplicação da multa e em recurso de apelação recurso adesivo nós fomos inclusive até muito sensíveis e sucintes e pedimos apenas que aplicasse ali a multa à época do recurso adesivo que correspondia naquela época a 1 milhão 218 mil reais pedimos apenas que o tribunal aplicasse pelo menos 20% daquela multa no tocante ao recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Luísa vossas excelências devem conhecer do recurso porém não deem provimento por suas próprias razões que apontam não merecer sequer parcial provimento o Banco Itaú desrespeitou a justiça desde o primeiro momento em que foi proferido a medida liminar e inclusive vem descumprindo a sentença até hoje mostrando total desrespeito a vossas excelências naquela época a multa aplicada ela corresponderia quando foi proferida a sentença repito a 1 milhão 218 mil reais pois nunca foi cumprido a ordem judicial e trouxemos a este tribunal com a expectativa de majorar essa multa pelo menos em 20% já que o juízo de primeiro gal sentenciou a multa na sentença em apenas 100 mil reais para os três apelantes e já caminhando para o fim digo a vossas excelências desse ímputo do tribunal de justiça que Rui Barbosa disse a força do direito não deve superar o direito da força não podemos permitir que esta grande empresa se agigantei sobre os apelantes em recurso adesivo apelados no recurso principal promovido pelo banco afugentando e suprimindo os direitos destes conforme descrevemos na defesa portanto esta defesa finaliza dizendo pedimos a vossas excelências os apelantes em recurso adesivo requerem o conhecimento e provimento do recurso adesivo para reformar a sentença de primeiro grau que indevidamente reduziu o valor da multa aplicada ao banco e tal leasing que vossas excelências majorem essa multa para 243.600 reais com suas devidas correções garantindo ainda em segundo grau a gratuidade da justiça aos apelantes em recurso adesivo pedimos ainda que vossas excelências conheçam o recurso de apelação interposto pelo banco Itaú mas não deem provimento que apontam não merecer sequer parcial provimento que ainda este tribunal de justiça majore a condenação a cor e por fim que essa condenação em face do banco seja em honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados dos apelantes em recurso adesivo majorado no artigo 85 parágrafo décimo e décimo primeiro do código de processo civil agradeço a vossas excelências pela atenção pela paciência desejo bom trabalho a todos obrigado agradeço as tentações de forma breve eu vou ler o resultado a câmara ao nome de votos conhece e julga parcialmente provido o recurso de apelação interposto pela instituição financeira demandada pela mesma votação conhece e julga desse provido recurso adesivo na sequência 167 apelação 0800 238 10 2020 apelante apelante apelado marcos aquiles maia duarte apelante apelado ancona engenharia limitada mrv engenharia e outros advogada está presente sim presidente bom dia a todos aqui eu salvo através do nosso presidente a ação PT é a identização do suposto vício do construtivo ocorre que embora a vistoria tenha ocorrido em 19 de junho de 2015 somente em janeiro de 2020 a parte ingressou com a ação a contínua o autor ele tinha pleno conhecimento que nas unidades terras localizavam-se as casas hidrossanitárias estando inclusive presente na planta que foi entregue ao mesmo da mesma forma o fato de ter sido instalada a caixa de esgotamento nas unidades terras não descaracteriza a área privada da unidade atacional não correspondendo a caixa instalada ao esgotamento como se fosse forma de todas as unidades do imóvel mas sim de uma passagem que possibilita a manutenção do sistema de esgotamento não havendo esse motivo há de falar de qualquer forma de indenização obrigada não doutor agradeço a brevidade e vou ler o resultado a câmara a unidade de votos conhece nega provimento ao apelo interposto pela MRV engenharia e outros e conhecer em parte e julgar desprovido o recurso adesivo interposto pelo autor esse resultado a unanimidade na sequência o processo 168 agravo instrumento 0800 264 288 2019 agravante Manuel de Assis Bizerro agravado Ivo Barreto de Medeiros esse processo ele não cabe ostentação oral no estímulo foi tirado de pauta na sequência 169 agravo instrumento 08 10 049 40 2020 agravante Ana Iley Procópio de Moura Ferreira e agravado condomínio edificio jurídico plenário o advogado está presente o advogado não é bom dia bom dia doutora está com a palavra um momento só um momento só esse também não cabe sustentação oral não infelizmente doutora porque não se enquadra naquela hipótese do CPC e do regimento interno eu vou ler aqui o resultado a câmara manda de votos conhece do agravado instrumento para no mérito julgado desse provido no estímulo do voto relator a unanimidade viu agradeço a compreensão na sequência 170 agravado instrumento 08 014 13 51 2021 agravante Diego querendo cadete e outros e agravado o APEC Sociedade Patriculada Educação e Cultura o advogado está presente o advogado sim bom dia o presidente agravante os dois excelentes pois não agravado também do agravante primeiro bom dia excelências bom dia a todos presentes tratamos aqui daquele velho conhecido assunto da redução do reequilíbrio das mensalidades dos alunos de medicina em razão da suspensão das atividades presenciais desde março de 2020 excelências até então todas as vezes que vim aqui até esta câmara bate muito na tecla de que a redução dessas mensalidades esse reequilíbrio deveria ocorrer de forma proporcional a redução de custos da instituição de ensino no entanto esse argumento existe um entrave a esse argumento que era efetivamente a exibição dessas planilhas de custos que não são exibidas todos os esforços do judiciário de primeira instância foram feitos todos os mecanismos estão sendo utilizados no entanto a instituição de ensino descumpre reiteradamente decisões judiciais cito aqui um processo da 13ª vara que a multa é o processo 0800337 dígito 24 a multa já está em 5 mil reais diários limitada a 100 mil já passamos dos 50 mil de multa e a PEC nesse caso especificamente simplesmente não apresenta essa planilha de custos entendo que esse parâmetro é um parâmetro adequado a utilizar nesse caso inclusive o desembargador João Tinoco já tratou sobre o assunto e exposou o entendimento dele de que é um parâmetro adequado no entanto quando o juiz de primeira instância determina a exibição desse documento ele não é exibido pela instituição de ensino quando o juiz de primeira instância nega a exibição desse documento que é necessário que se afirme que é um documento não apenas um meio de prova mas é um direito autônomo do estudante de ter acesso a esse documento porque tanto a lei 9870 no artigo 1º quanto o decreto 3274 de 99 exigem a exibição desse documento é um documento de exibição obrigatória é um direito autônomo afastado do reequilíbrio do pedido de reequilíbrio da mensalidade é um direito de cada aluno de ter acesso a essa planilha 45 dias antes da data da matrícula e quando o juiz de primeira instância nega esse direito autônomo e nós recorremos a ex-tribunal essa mesma câmara que reconhece que é necessário que a gente empreenda esforços para chegar a esse documento essa mesma câmara nega a exibição desse documento cito aqui o exemplo do processo de Ana Beatriz de relatoria do novo desembargador Cornélio Alves 080 14 0137 então vamos abandonar esse parâmetro esse parâmetro não vai atingir o objetivo porque não há condições desses alunos provarem esses parâmetros mas há outro parâmetro tão bom e tão adequado quanto que pode ser provado por esses alunos excelentes que é o percentual de carga horária que não está sendo fornecido então em 2020 nós tivemos uma carga horária não fornecida de toda a carga horária prática à época existia uma mitologia uma lenda de que essa carga horária seria reposta em algum momento futuro em sério inclusive nessa época existia um cronograma cronograma de reposições que na realidade não aconteceram muito poucas aconteceram uma ou outra reposição aconteceu e no entanto em 2021 essa lenda já nem existe mais essa lenda ela foi abandonada o que aconteceu em 2021 foi que a instituição de ensino reformulou todo o cronograma cortou o cargo horário é prática e disse olha o cronograma de vocês agora é esse nós não estamos devendo nada a vocês porque o cronograma é esse nós cumprimos esse cronograma certo no entanto quando vamos fazer a comparação do cronograma do mesmo período pré-pandemia desse período de 2021 do cronograma do mesmo período a discrepância é gigantesca excelências então vamos utilizar o parâmetro da redução do serviço que está sendo fornecido a esses a esses consumidores inclusive vou até parafrasear aqui o juiz convocado do tribunal de justiça da paraíba marcos salles que relatou como o código de defesa do consumidor ele é uma legislação copiada em outros países uma legislação à frente do seu tempo antes de qualquer pessoa prever uma pandemia dessa o código de defesa do consumidor estava ali prevendo e protegendo o consumidor contra os arbítrios dos fornecedores que tentam ganhar em cima desse momento de grande dificuldade então o que acontece é que eu vou até exibir aqui a minha compartilhar a minha tela aqui é uma tabela isso aqui não é nenhum documento novo isso aqui é apenas uma contagem de carbo-horária que está nos altos os cronogramas comparativos estão nos altos e a contagem é simples excelência é mera matemática básica pegamos aqui o que estava previsto no histórico escolar desses alunos o cronograma inicial tínhamos aqui uma carga horária de 120 horas por exemplo das quais 40 horas era de carga horária prática e aí o que aconteceu em 2021.1 essa carga horária de 40 horas virou 12 ou seja redução de 70% excelências de prática não existe mais o mito de que alguém vai repor isso em 2021 a carga horária foi cumprida pela instituição ela alega que foi cumprida está adequado nós montamos um novo cronograma e ok a prova nos altos de que houve substituição de carga horária prática por aula virtual isso aí tem provas eu tenho provas nos altos de que houve prova prática realizada de forma remota está contrariando o que determina o MEC excelência então como pode um consumidor pagar por um serviço que não está sendo fornecido eu não estou mais aqui falando sobre redução de custos da instituição de ensino que é lógico que aconteceu foge da realidade acreditar que não aconteceu mas se nós não temos parâmetros para quantificar essa redução utilizamos os parâmetros que nós temos o consumidor ele contratou 120 horas de carga horária presencial das quais 40 horas eram práticas e o consumidor não está recebendo não recebeu e não há nenhuma nenhum cronograma nenhuma pretensão de repor essas aulas de 2021 estou falando aqui de 2021 excelente não estou nem tratando lá para trás da pandemia uma coisa que muito fora da realidade nós estamos tratando aqui desse semestre que se encerrou agora esses alunos passaram para o próximo período nunca mais receberão essa carga horária então o que está acontecendo é que o consumidor contratou um serviço não está recebendo e muitas vezes o judiciário está dizendo para esse consumidor ok eu não posso fazer nada por você continue pagando e não recebendo o serviço nós não vamos fazer nada por você então excelente o que o meu apelo aqui inclusive nesse caso específico a magistrada de primeira instância ela reduziu o percentual da mensalidade em 15% no entanto conforme eu demonstrei aqui nessa tabela com uma contagem isso aqui não é documento novo está tudo nos autos o percentual de redução de cargo horário é prática foi de 25% exatamente de 25.5% para o terceiro período que são os agravantes Diego Quirino José Vinícius e Tainá e exatamente de 22,8% para Rafaela Cavalcante e Ludmila Moraes enfim então nosso apelo é esse é para que seja revista esse percentual para que esse percentual então seja adequado a redução de cargo horário a redução de serviço que esses consumidores estão sofrendo é exatamente esse nosso pedido muito obrigada pela atenção eu estou percebendo que o processo 172 também é um agravo de instrumento 0801 6670 é a mesma parte excelência podemos julgar não só doutora? sim uma palavra do doutor Paulo agora pelo agravado também bom dia excelências presidentes dos embargadores colegas advogados ministério público aqui presente veja excelência nós tivemos na sessão passada julgamento de processo da mesma natureza e naquela oportunidade nós tivemos uma uma deliberação bastante significativa que trata inclusive do aspecto que a colega advogada trouxe na sua sustentação que é o fato de estar se falando de 2021 2021 quando não tem mais nenhuma surpresa quanto a contratação a contratação dos agravantes e agravados nos dois processos a contratação se deu no início do ano com a previsão do que seria efetivamente oferecido foi assinado foi renovado na verdade esse contrato em cima daquilo que a instituição adequou para o ano de 2021 há uma uma série de argumentos que não são não integram na verdade essa discussão nos autos a discussão é quanto a redução em função dessa do resultado da pandemia no processo de 2021 né a pandemia está aí de fato mas as atividades têm sido retomadas nós temos hoje um contrato vigente que já considera tudo isso e essa câmara inclusive sobre a relatoria de sobre da do já julgou no sentido de que de fato não há possibilidade de redução tendo em vista que os custos se mantêm para a instituição e eu não vou me alongar nessa sustentação mas só reforçar o argumento já trazido pela câmara a unanimidade inclusive na última sessão de que não cabe essa redução em face da existência e manutenção dos custos e sobretudo em sede de agravo quando nós temos sim uma análise sumária da questão tem se discutido tabelas essas tabelas tem sido apresentadas tem sido discutido qual é o tipo de tabela enfim são temas discutidos em primeira instância mas que não cabe não cabe aqui nesse momento uma discussão que não está dentro do recurso nós temos sim um agravo também por parte da PEC e que se pede então o provimento desse agravo para que não haja redução alguma na cobrança das mensalidades porque essa é a única forma de manutenção das atividades da empresa o contrato é bilateral firmado sem nenhuma obrigatoriedade de que seja firmado o ano é 2021 esse agravo é de 2021 esse questionamento é de agora quando já sabia quais eram as condições de assinatura do contrato então por essas razões seu presidente do relator do expedito é que nós pedimos o provimento do agravo da PEC e o desprovimento do agravo do senhor Diego e os outros que integram o Unites Consórcio no 170 são essas as razões suficientemente pois não eu vou aqui ler o resultado do número 170 para a pauta o número 172 está em mesa não o número 172 está em mesa não viu 172 não está em mesa não 172 não está em mesa só em 70 só em 70 então vou ler o resultado a câmara a unanimidade de votos rejeita a permada de não conhecimento do recurso citada pela parte agravada e por maioria de votos conhece e nega provavelmente ao recurso vencido o relator que é conhecido é o provavelmente ao agravo redator para acordo doutor Ricardo Tilo na sequência 171 a grava de instrumento 0800523152021 agravado natal prefeitura e agravado vicunha texto SA o advogado está presente minha excelência muito bom dia vossa excelência representa quem a vicunha texto é a recorrida isso é o voto relator está pelo conhecimento e negando provimento ao recurso então ótimo dispenso então é o resultado né esse é o resultado a câmara a unanimidade de votos conhece e nega provimento ao grave de instrumento no cheiro de voto relator na sequência pela ordem foi não eu só gostaria de confirmar que o processo de pauta 144 foi retirado uma pauta igual e o ministro de apresentação oral vai ficar provavelmente para a próxima sessão por videoconferência perfeito era essa a dúvida obrigada vai ser republicado tá bom obrigado muito obrigado 172 no mês eu esbarro o 172 a proclamação eu não vi direito isso aqui o 172 foi julgado né é foi o recurso né para 30% o quer ver a proclamação sim o 172 o 172 foi o seguinte a unanimidade rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso assustada pela parte agravada em preliminar e no mérito a maioria de votos conhece nega o provimento do recurso conhecido o relator reconhecido dava o provimento do recurso relator para o acordo redator para o acordo doutor Ricardo de novo mas também senhor presidente acompanhando também tá diferente aqui é o cláusico é o cláusico para o relator o 172 é o 172 depois é uma depende o 172 depende do julgamento do 171 é uma sequência só são as mesmas partes viu eles tem que estar decididos assim na mesma linha é que os meus apontamentos são diferentes o cláusico da corneira acompanhando o relator eu confirmei aqui eu e doutor Ricardo nós estamos discordando do relator de vossa excelência viu o 172 fica na mesa mesmo ficou 15% foi só não está discordando do voto de vossa excelência está mantendo lá o desconto do vestibular foi 15% da mensalidade foi apenas 15% mantendo esse percentual de 15% da câmara é o meu entendimento é que não cabe conceder desconto em agravo lá nessa fase entendeu aí por isso que aqui no agravo a gente modifica no julgamento tudo bem nós vamos analisar mas nessa fase inicial meu entendimento é isso que não se deve dar o desconto logo assim de saída como se diz viu por isso a minha discórdia é essa pronto esclarecido 172 fica fora mesmo fica fora 173 agravo instrumento 0804 092 58 2020 agravante Alessandra Miranda da Silva e outros e o advogado Maria Ester da Conceição Félio Barbalho e o agravado é a PEC também a PEC Sociedade de Patriminação e Cultura o advogado se inscreveu doutor Paulo escrevi excelência não doutor Paulo está com a palavra a mesma situação do anterior excelência com a diferença só que não há agravo por parte da PEC é só por parte dos alunos a decisão de primeiro grau foi pela não concessão de qualquer desconto e a sustentação no sentido que se mantém o entendimento da Câmara e o desprovimento eu vou ler aqui a primeira Câmara cível por maioria de votos se conhecia negar provimento ao recurso vencido o relator do advogado expedito Ferreira que conhecia dar o provimento ao recurso mesmo chame do anterior doutor Ricardo também foi relator para o acordo na sequência 174 agradecimento 0804 334 17 2020 agravando COSERN e agravado Bezerra Administradora de Hotéis pois não excelência bom dia bom dia excelência representa quem doutora a COSERN a recorrente né isso o voto do relator conhece e dá provimento ao recurso dá provimento sim ótimo obrigado não dá de votos conhece e dá provimento ao recurso obrigada bom dia a todos bom trabalho pela ordem excelência gostaria de saber se o meu caso que também estava na pauta virtual e foi pedido sustentação oral apelação número 72 da Minas de Gás e Estado que foi retirada fica para o dia 14 dia 14 daqui é 14 dias daqui é 14 dias ah tá obrigado na outra terça passa a próxima na outra obrigada na sequência 175 agrada instrumento 08 00465 12 2021 agravante Manuela Moreira da Costa e agravado Claudio Williams Avelino de Medeiros advogado está presente sim excelência pela agravante pois não bom dia a todos os presentes na sessão sempre uma honra estar aqui nessa tribuna o caso presente se trata de uma cobrança de valores pagos pela agravante que era de obrigação pensão alimentícia in natura do agravado a época o agravado deixou de realizar os pagamentos e para os filhos do casal a época que mantiveram a união estável houve esses pagamentos a adimplência desses pagamentos principalmente de prestações escolares por parte da agravante na busca de ressarcir esses valores foi entendido que não caberia aos filhos do então casal a cobrança desses valores sim da agravante em ação autônoma e aí nesse caso foi interposta essa ação com dois pedidos básicos são aqui os tratados nesse agravo um pedido de deferimento do benefício da gratuidade de justiça para agravante e o outro que era o bloqueio de valores em uma demanda em que o agravado possui créditos assim para garantir o resultado da eficácia do processo no futuro da sentença que vem a ser proferida no tocando a justiça gratuita foi entendido pelo indeferimento sobre o fato da recorrente da agravante possui renda de fato e como servidora deste tribunal a agravante servidora de carreira de fato ela possui renda fixa e um valor considerável de renda no entanto suas despesas mensais inclusive por culpa do agravado elas se mostram bem elevadas ela hoje é quem hoje já de alguns anos e aqui é um dos motivos da ação de origem ela é quem arca com pagamento de escola e algumas outras obrigações dos filhos inclusive uma das filhas atualmente desde o ano passado se encontra matriculada no curso de medicina da UNP o que já compromete por si só algo em torno de 60% de seus rendimentos além de todas as outras despesas muito embora já tenha sido feita uma reordenação financeira em casa como por exemplo venda de veículos dispensa de funcionário domésticos e algumas outras situações exatamente para adequar a despesa doméstica então de fato sim há um rendimento um rendimento certo isso é fato mas também é fato que esse rendimento não é suficiente para manutenção da família e aqui a gente não está falando de uma manutenção porque leva uma vida de luxo e sim uma manutenção de padrão normal que está sobrecarregada em muito exatamente por culpa do agravado de não cumprir com suas obrigações para com os filhos que até hoje é obrigada pagar a pensão alimentícia mas vem se furtando há tanto e o que já gerou algumas demandas visando essa cobrança então quanto ao pedido de justiça gratuita entende-se que nos autos estão demonstrados os requisitos ao seu deferimento esse é o primeiro ponto o segundo ponto que é o da recuperação do crédito da ação de cobrança que foi intentada o que se busca é o ressarcimento dos valores pagos valores todos comprovados nos autos e aqui na relatoria desse agravo não há discussão e nem dúvida pelos valores pagos por ela e o direito de ser ressarcida no entanto o pedido de antecipação de tutela que foi realizado nos autos que é de bloqueio de valores em uma outra demanda em que o agravado possui crédito esse foi indeferido sobre o argumento de não haver urgência para que se demande essa medida no entanto a urgência há primeiro porque só em relação aos próprios filhos do agravado há uma recalcitrância no pagamento ele não adimple a pensão alimentícia se for olhar nos autos foi apresentar também várias demandas em que o agravado é real é demandado na cobrança de créditos inclusive o único carro que tem já foi objeto de penhora ou seja a vida financeira do agravado é totalmente desregrada então nós termos no futuro uma sentença de procedência que é o que se avizinha nós não vamos ter a efetividade dessa sentença e aí pode se dizer ah mas aí vai se buscar os meios de cobrança mas como utilizar esses meios de cobrança se já hoje está comprovado que o agravado não possui reserva financeira ou bens móveis ou imóveis em condições de arcar com o pagamento do que se cobra hoje então está demonstrado sim a necessidade a urgência e o direito e aqui nada mais do que se vindica é a garantia da mãe mas principalmente visando buscar direito dos filhos de terem minimamente uma educação e uma manutenção esse dinheiro foi pago no futuro de pensão alimentícia e esse dinheiro que vai ser revertido hoje que é o que se busca é também em proveito familiar então aqui está em jogo toda uma questão familiar está provada toda essa situação de falta de liquidez do agravado permitir que ele usufrua do crédito hoje é permitir no futuro que os filhos deles via a agravante sua mãe não recuperem esse crédito e não possam dar uma continuidade nos estudos e em sua formação então são esses argumentos reforçando que já está nas razões do agravo que se requer o conhecimento e o provimento do presente recurso um para o deferimento do pedido de justiça gratuita e o outro para o deferimento do bloqueio de valores no processo já indicado nos autos é o que se requer excelência final vou para o resultado do julgamento a câmara a unanimidade de votos conhece da provimento ao grave de instrumento interposto no sentido de manter o indiferimento da gravidade judiciária e determinar o bloqueio do crédito junto ao processo número 08 27 040 65 M16 8 25 2001 entrando na quinta vara de famílias e sucessões da comarca de natal conforme eliminamento nos autos principais esse é o resultado do julgamento a unanimidade na sequência o processo obrigado e bom trabalho a todos obrigado na sequência 176 agrado de instrumento 08 05 027 64 2021 agravando dina câmara flutado monte e agravado fabulo e monte de holanda nesse aqui também no caso de tentação oral no extremo do instrumento interno e o resultado é o seguinte a câmara por nome da de votos conhece negativamente o recurso de agrado de instrumento na sequência 177 agrado de instrumento 0800 562 79 2019 agravante José Roberto e agravado o presidente da comissão governador de concurso da PM está presente doutora Cátia está presente doutora Cátia representa quem doutora José Roberto Sartor Gomes da Silva parte recorrente né é doutora o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso então não farei na sustentação oral obrigada excelência só aqui lendo o resultado bom dia a unidade de votos em condição nossa comparecida da 10ª de Justiça conhece da provamento da classe de instrumento confirmando a liminar né é definido neste recurso determinando a participação do candidato agravante no curso de formação do concurso para provamento de vagas do quadro e faço da PMRN na sequência o processo 178 apelação 010176066 2017 apela Tianino Cunha Costa e apelados esse pode José Ayrton Alves da Costa e outros o advogado está presente presente uma palavra doutor excelência é é uma situação bem interessante do ponto de vista processual trata-se de uma ação de adjudicação compulsória na sua origem né para obrigar a para adjudicar imóveis que foram vendidos na ainda na década do início da década 2000 e essa ação de adjudicação foi promovida contra a senhora Janine e o espólio de Ayrton da Costa que eu represento aqui mas temos uma questão processual que impede na verdade que essa ação seja de resultados contra Janine e os outros lentes consortes a ação adjudicatória ela foi proposta inicialmente com uma certidão imobiliária que não estava atrasada na verdade que ela não correspondia a realidade do momento de propositura da ação de adjudicação ou seja utilizou-se uma certidão onde os proprietários ainda eram Janine e Ayrton e na verdade nos autos está comprovado que essa não era a realidade do momento da propositura da ação os imóveis já tinham sido transferidos para uma para a construtora para novo teto e no decorrer da ação de adjudicação ela foi convertida em perdas e danos como bem sabe o nosso professor de processo civil doutor Ricardo é possível se fazer essa conversão no entanto excelências essa conversão só é possível quando a ação originária era possível de transcorrer normalmente e não é o caso dos autos a ação de adjudicação compulsória ela já não é viável desde o seu início e essa é a questão central da apelação se não era possível a adjudicação compulsória ela não pode ser convertida em perdas e danos contra quem não é legitimado passivamente para responder pela ação a certidão a certidão juntados aos autos elas são acho que eu concordo a certidão juntados aos autos a certidão imobiliária elas são demonstram claramente que a ação de adjudicação foi proposta de forma incorreta trazendo para o polo passivo quem já não era proprietário do imóvel e por consequência essa conversão em perdas e danos não pode atingir a quem já não era proprietário do imóvel essa é a argumentação que foi trazida na apelação processualmente é inviável que se mantenha essa condenação e por essas razões é que se pede o provimento da apelação para que seja excluída essa condenação em perdas e danos uma vez que era impossível desde o seu início a propositura da adjudicação compulsória é o que se pede eu vou ler o resultado aqui para abreviar tem o seguinte a câmara a unidade de votos conhece e julga desse provido o recurso no chame do voto relator perfeito então todos os processos estão julgados da pauta de hoje exceto aqueles que foram retirados e encerrado essa parte de se alvo passaremos agora a parte administrativa todos aprovam as atas das sessões anteriores aprovado agora as proposições eu proponho uma moção de agradecimento a doutora Maria de Luz Medeiro de Azevedo que acompanhou as sessões deste mês uma sessão é dando boa vinda e a outra é muito pouca obrigada excelência eu acompanho também me associo seu presidente também e outra proposição eu vou te pesar pelo falecimento de doutor Luiz e também o tom mais de nascimento trabalhei com ele irmão de Carlos aqui que trabalha com o Badu Cláudio Santos todos aprovam também seu presidente o Badu tem alguma proposição doutor Ricardo também não seu presidente alguma consideração doutora Maria de Lourdes sempre um prazer estar aqui participando excelência pena que seja tão pouco tempo né mas é uma uma grata uma grata satisfação obrigada nossa também viu e voltei sempre né vamos aguardar a próxima vez do Rodis né isso mesmo então eu vou encerrar a presença são 9h43 está encerrada e até a próxima